Agora, o que preocupa, nós vamos falar agora de violência contra a mulher. Tivemos algumas situações aqui na nossa região. Sempre nós temos alertado sobre isso, mas infelizmente parece que pouco tem adiantado. Uma mulher de 47 anos foi morta a facadas ontem em Itaúna. Segundo a polícia, o principal suspeito é o marido dela. Veja aí os detalhes. O crime aconteceu nesta casa, no bairro das Graças, em Itaúna. No local, muitas marcas de sangue. Aparecida soube da morte da irmã pelo telefone. A sobrinha dele ligou, dizendo que estava com medo, que ele ligou desesperado, que tinha feito besteira. Que era para vir alguém de Pitangui, para socorrer ele aqui, tirar ele daqui, para sair do flagrante. Aí ela pegou, me ligou para saber o que estava acontecendo. Aí desloquei para aqui, e nisso cheguei aqui, chamei, não entendeu. Aí chamei a polícia. A PM precisou arrombar a porta da casa para entrar. Dentro do imóvel, os militares encontraram o corpo de Edna Mara Fonseca Lima, de 47 anos. Já na sala, já deparou com a vítima caída ao solo, já sem nenhum sinal vital. De acordo com a polícia, o crime foi cometido pelo marido da vítima, Wagner Itamar da Conceição, de 37 anos. Ele ainda não foi preso. Ao sabermos que eles já mantinham uma relação estável, uma relação afetiva, e com ela encontrada a morte e o desaparecimento deles, a gente faz imediatamente essa ligação e ele surge como o primeiro suspeito. Os parentes da vítima dizem que já tinham desconfiado de algumas atitudes dele. No começo ele foi uma pessoa, chegou, simpático e tal, e depois ele começou a tirar os contatos dela, entendeu, telefone, não deixava ela ir na casa da minha mãe mais, a gente vinha aqui até a casa dela, ela não atendia. Vizinhos do casal contam que as brigas entre os dois eram frequentes. Ela sempre falava que ia colocar ele para fora de casa, mas ele falava com ela que se ela colocasse ele para fora que ele matava ela. Segundo a polícia, não há registros anteriores de agressões entre o casal. As mulheres não podem definitivamente esconder das autoridades da polícia civil encarregada de apurar os crimes, qualquer eventual violência contra a mulher. Violência patrimonial, a pessoa começou a quebrar as coisas dentro de casa, violência moral, psicológica. O último estágio dessa violência é a morte. A polícia descobriu que Edna ficou viúva há menos de um ano e logo em seguida conheceu o suspeito do crime. Os dois começaram a namorar e o homem, que é de Pitangui, se mudou para Itaúna para que os dois morassem juntos. A polícia acredita que Wagner matou a esposa porque é usuário de drogas. Ela tentou fazer com que ele não usasse mais, evitasse o uso de drogas e em retaliação a isso ele a esfaqueou. A família de Edna espera que o crime seja esclarecido. Justiça, justiça que pegue ele, porque segundo a gente estão sabendo que não é a primeira vez que ele faz uma coisa dessa, que ele já está aqui Itaúna foragido. Não pode ficar impune uma crueldade dessa, né? Covarde, covarde. Mais um covarde que às vezes busca uma desculpa nas drogas. Infelizmente nem sempre é isso. É o cara que não tem realmente praticamente nada na cabeça. E aí liga, né? Nesse momento, na hora da fuga, de fugir do flagrante, o cara coloca a inteligência para funcionar, ele é tranquilo. Aí não tem problema com droga, né? É legal, me tira daqui, pelo amor de Deus, eu preciso sair do flagrante, que não sei o quê, já sabe até o que vai fazer. É mais um covarde, infelizmente. Eu espero que quem esteja assistindo, e se for parente da cidade de Pitangui, quem foi que buscou o sujeito lá, quem é que está ajudando a esconder, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência, coloca a mão na consciência e liga para a polícia, faça a denúncia. Um sujeito como esse não pode ficar nas ruas. Ele tem que ser preso, ele tem que pagar por essa atrocidade que ele cometeu. E o delegado resumiu bem, em relação a você mulher, você que sofre violência dentro de casa, às vezes é moral, às vezes é, o cara faz pressão financeira porque a mulher, às vezes, não trabalha. Ah, mas você precisa de mim, aquela coisa. Não existe isso. Saia fora dessa.